Agora eu chamo a julgamento do ministro Ricardo Lewandowski, o recurso extraordinário 581.160, recorrente Romeu Drummond Silveira Filho, recorrido Caixa Econômica Federal. Processo com repercussão geral, ministro? Pois não, não há sustentação oral, se não me engano, e a questão é muito simples, senhor presidente. Aqui é um recurso extraordinário, e neste recurso extraordinário, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral, e ele foi interposto contra acordo que julgou constitucional o artigo 29C da lei 8036 de 90, que foi introduzido, este artigo, pela medida provisória 2164-2001. E este artigo 29C da citada lei, ele veda a condenação em honorários advocatícios, entre aspas, nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figurem os respectivos representantes ou substitutos processuais. Ocorre que, senhor presidente, esta Suprema Corte, já declarou inconstitucional este artigo na de 2736, em que foi relator o ministro César Peluso, e justamente expungiu do ordenamento legal o dito artigo 29C da lei 8036. Portanto, eu entendo que este recurso extraordinário há de ter o mesmo destino que aquela há de, ou a mesma solução, razão pela qual eu estou conhecendo do recurso extraordinário e dando provimento ao recurso, para que possam ser, sim, cobrados honorários nas ações entre o FGTS e os titulares das contas vinculadas. É como voto. Ministra Rosa? Eu estou acompanhando o voto do Eminem de relator, na esteira do que já decidiu essa corte na ADI, a que se referiu, Sra. Excelência. Desculpa, só. Há alguma divergência entre os restantes? Não há. Sra. Excelência, portanto, julgou, deu provimento ao recurso, não é isso, ministro? Isto. Dado provimento, decisão unânime.